Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai falar de ovos de Páscoa, entre o mais barato e o mais caro. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai... Mano, inclusive eu comprei aqui, tá mostrando spoiler. Então gente, não esquece, antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder nada, que aqui tem vídeo todo dia. Galerinha, dito isso, acabei de comprar, eu tinha um cupom de desconto pra gente usar, não é nem desconto né, eu ganhei um cupom ó, nas lojas americanas. Não é propaganda, mas que alguém fale, nossa tá fazendo propaganda pra americanas. Não, infelizmente não. Eu comprei um ovo mais caro, que é o ouro branco, e eu comprei o mais barato, que é o top milk. Esse aqui claramente eu vou dar pro mozão, e esse aqui a gente vai comer hoje. Esse aqui a gente vai comer hoje, e pra completar o meu cupom que eu tinha né, 60 conto, a gente comprou um crunch, que eu amo crunch. Então se quiser me patrocinar americanas, é nóis. Mas lembrando que esse vídeo não vai ser só sobre as americanas, tá galera? Mas lembrando, esse ovo aqui eu paguei com a 39, deixa até verificar aqui o valor mano. Até me perdi, não tá, gente, não tá barato. Assim ó, esse aqui se eu não me engano vem ainda dois bombonzinhos dentro. Dois ouro branco né. Mas cara, vamos ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês, o valor que eu paguei. Óbvio gente, se tu for parar pra fazer a conta, é 359 gramas por 30 e poucos reais. Óbvio mano, eu paguei 46,99. 46,99, olha só galera, olha só. Estamos aqui ó, esse foi o que eu comprei ó. Tá aparecendo ali ó, o ovo de páscoa ouro branco, 359 gramas, 46,99. Eu peguei porque mozão gosta de ouro branco né. Mas tem o de sonho de valsa também. Enfim, o mais barato foi o Top Milk, esse aqui ó, pequenininho, de 120 gramas. É o preço... não, pra que você tenha uma noção. A barra tem quantos gramas? 90 gramas. Isso aqui é 120. Mano, a barra foi 5,99. 5,99. Entendeu? Tem 30 gramas a mais o ovo. Porque tirando papel vira nada. Mas enfim, e uma marca que a gente... eu não conheço. Top Milk. Não sei mano, vamos experimentar e vamos ver. Mas enfim ó, tá aqui ó, o produto mais barato. Não é nem esse. Esse é o quarto mais barato. 120 gramas. Tem o de 20 gramas, galera. 20 gramas é um bombom mano. Da Patrulha Canina. É um Kinder Ovozinho. Mano, não é possível. Tem o ovo de chocolate LOL. 20 gramas também, que é o mesmo valor. Tipo, pra as meninas né. Cara, tem o ovo de 5 gramas. Tá de sacanagem, 5 gramas. Esse aqui não é de chocolate mano. Não é de chocolate. É impossível ser chocolate. Tem o ovo da Tortuguita. Que é 45 gramas. Eu achei caro mano. É 45 gramas só. E aqui é 120 gramas. Então é muito mais né. Ainda tem os mini ovinhos. Mas daí começa galera. Ovo, ovo mesmo. Começa, ou seja, o ovo de Páscoa é o do Top Milk. Que não é atrativo se for dar pro seu filho, pro seu sobrinho. Mas agora começam os ovos infantis de brinquedo né. Galera, tem da Polly. Todos da Delice tá. Transformers. Vamos pegar aqui ó. Da Polly, Hello Kitty, Ben 10. Esses aqui ó. Ovo de Páscoa do Transformers. 80 gramas. Galera, o que que vem? Vem umas tatuagenzinhas mano. Galera, isso aqui eu não sei se é adesivo ou tatuagem. Deixa eu confirmar aqui ó. Cara, vem umas tatuagenzinhas gente. Eu sério, eu não acredito mano. Ó, vem com uma tatuagem. 4 tatuagenzinhas de papel. Galera, eu acho que todos desse valor da Delice. Vem com ó, Hello Kitty. Vem com tatuagem também galera. Vem com tatuagem também ó. É mais barato né. É mais barato do que botar um brinquedo. Ben 10 é a mesma coisa gente ó. Tatuagem. Ovo da Polly, mesma coisa ó. Tatuagem. Ó, a mesma coisa. Mano, então 20 reais um ovinho que vem tatuagem. Ok mano, ok. Eu se eu fosse criança e ganhasse mano. Tá ok, tá legal. Mas mano, 20 conto. Vou te ganhar tatuagenzinha. Eu vou dizer que ovos com brinquedos. Tem esse aqui ó, caminhãozinho de Páscoa. Mas também não é uma marca assim. Da tortuguita. 29 vem dentro, acho que uma tortuguita. Vamos ver. Com uma tortuguita de baunilha dentro. A tortuguita é 1 real tá galera. Então, mano. Tu pagar 30 conto pra ver uma tortuguita dentro. Mais chocolate. É mais barato tu comprar a barra que é 4,99. Da Arcor né, de tortuguita. E uma tortuguita que vai sair 7 ou 8 reais. Então, botem isso na balança mano. Porque tipo, cara, é muito caro ó. É que é o ovo que tu já dá pra uma pessoa adulta. Em tese, eu tô falando assim porque tipo, não tem brinquedo tá. Ó, ovo tortuguita com não sei o que dentro. O que que vem aqui mano? O que que vem nesse aqui? Tortuguita cabeça maluca. Contei uma tortuguita. Mano, um bonequinho. Vem um bonequinho por 40 reais. Cara, não vale a pena. 40 conto pra vir nesse aqui ó. Agora começa uns ovo de Páscoa. Três palavrinhas da Delis. O que que vem aqui? E ovo Play Doll. Vamos ver também ó. Mano, vem o que? Um copo. Cara, 50 reais um copo. É um ovo de Páscoa bíblico. Pra vir um copo. Assim ó. 120 gramas mano. Assim ó. É uma barra de chocolate. Mano, dá pra comprar tipo uma caixa de bombom. Uma barra. Nossa, é muito dinheiro jogado fora mano. Na minha opinião. Na minha opinião. Pra vir isso, tá ligado? Ó, vem com três forminhas. Pra te botar as massinhas. Play Doll e... E é isso mano. Por 50 reais também. Da Delis. Cara. Ovo ó da Delis. Mano, a Delis é especializada ó. Ovo Playstation. Vamos ver. Tudo 50 reais agora tá gente? Tudo 50 reais. Aqui eu acho que vem uma bolsa. Deixa eu ver. Vem uma Hello Kitty Doll ó. Tipo uma bolsinha. Uma porta caneta. Uma coisa assim. E na Playstation. Eu achei... Eu confesso que achei legal. Mas... Mano, é um porta caneta. É um porta caneta mano. Tipo de plástico. Entregado? E tu comprou um porta caneta por 10 reais. E chocolate por mais 5. Então mano, não vale a pena. Se parar pra analisar. Se parar pra analisar nenhum ovo de Páscoa. Vale a pena. Se principalmente for... Ó. Surpresa. Esse aqui é pra ser mais top né. Opa. Da Nestlé. Caraca. 50 conto. O que que vem? Dino Eggs. Dino Eggs. Não disse que vem alguma coisa? Não tem ficha técnica. Linha do produto surpresa. Mas vem a surpresa? Surpresa vem alguma coisa? Não dá pra ver mano. Vem ovos de... Ali ó. Ali ó. Com desafios online... Tá. Desafios online vem uns ovinhos que provavelmente é chocolate. Eu vim de chocolate. Então... Não. É uma surpresa também. Eu não achei né. Aqui ó. Ovo. Surpresa magia. Descubra o universo. Vem confete. Entendeu? É coisa pra comer. Vem confete. O outro vem não sei o que. Não sei o que. Também não achei que vale a pena. Ó da Délice Jovens Titãs. É um copo? Mano. É um copo que vem? Cara o copo é bonitinho. É uma coleção ó. Uma... Esse aqui... Esse aqui eu vou te dizer que é o primeiro que eu achei legal. Uma porque eu gosto do Jovens Titãs. E o outro que o copo é bonito. Tá ligado? O copo realmente é bonito. Tem o ovo da Miraculous. Nossa. Essa aqui é a... A mulheradinha. A galerinha mano. Mas não vale a pena. Vem mais... Não. Esse aqui é legal. Esse eu tenho que dizer. Kinder ovo. 50 conto. Miraculous é legal mano. Pô. A criançada. Meu sobrinho amava. Minha sobrinha também. A Júlia. E ainda tem o aplicativo. Tá. Vamos supor aqui ó. O melhor até agora. Foi o do Jovens Titãs. E o da Miraculous. Que vem com uma, duas, três, quatro opções ó. Quatro opções de bonequinho com coisa. Ô bacana. Tem o do Minions. Tem Peppa Pig. Cara. Vamos pegar. E já tá caro ó. Já tá indo pra 60 reais. Ovo de Páscoa da Barbie. Sonho de Valsa. Só que é da Barbie ó. Vamos ver. Tem o do Minions. Que vem também bonequinhos. Achei legal. Achei caro. Mas legal. Mano. Chocolate mesmo. Só 100 gramas. Então esquece. Tem aplicativo. Com negócio. Ó mano. Tá ok. Ok. Vem um brinquedinho legal. Mano. Esse daqui eu não achei legal. Cara. Tu paga 64,99. Pra vir essa Barbie. Ela só dobra e mexe os braços. E vem com asa. Ok. As meninas que gostam disso aí. Ou meninos também. Tá ok mano. Mas tá muito caro. Muito caro. Assim ó. As mães e os pais tão pirando vendo isso aqui mano. Se tu é pai. Se tu é mãe. Comenta aqui mano. Porque realmente o negócio tá muito caro gente. O ovo de páscoa. Esse aqui eu achei absurdo mano. Da Lacta. Ele vem só um porta. Assim tem gente que vai achar muito legal. Óbvio mano. Se eu pudesse eu compraria. Eu falo. Se é ignorância. Eu compraria. Eu acho muito legal. É um suporte pra telefone. Eu por exemplo. Eu precisaria de um suporte. Mas óbvio mano. Não vale. Não compensa pagar 60 reais. Pra ter um suporte. Que a luz acende. Ó. Tipo. Ah. A luz acende. Então esse é o diferencial. Mano. Deve ter um LED ali. Cara. Não vale 60. Cadê? 64. Não vale. 65 reais mano. Só pra ter um suporte. E mano. Eu vou dizer. Sendo sincero. Eu compro. Uma luz. Com esse dinheiro. Eu compro um suporte. E eu compro uns dois chocolates. E ainda sobra. Então. Eu sei que é temático. Do Batman. E tudo mais. Mas tá caro galera. Enfim. Daí tem os ovos recheados. Daí tu quer mandar uma coisa mais chique. Tem ovo da tortuguita. Com headphone. Né. Os headphones legais. A tortuguita tá on. Enfim. Também acho que não vale a pena. 79 reais. Por um headphone. Tá ligado. É legal. Mas é caro. É muito caro. Minha opinião tá gente. Só pra avisar. Vocês podem discordar. De mim. E óbvio galera. Daí vai. 99 reais. O ovo mais caro. Rafaello. Enfim. Tem um ovo gigante da Lacta. Mas é aquela coisa também. Cara. Compra. Compra barra. Compra. Os. Meu Deus. A caixa de bombom. E vai vir os bombom. Por menos de 84 conto mano. Tipo. Tu vai pagar. Chutando assim. Comprando duas caixas de bombom. Mais duas barras. Uns 30 pila. Cara. Tá 84,99. Entende? 30 não. Uns 40 pila. Mas tu vai comprar tipo muito mais coisa do que um ovo só. Ok. Ok. Galera. E agora vamos entrar numa parte dos ovos da Cacau Show mano. Vou dizer assim ó. Cara. É legal. É. Bem headphone ó. Nossa. 129 conto. Aqui já é mais premium. E eu vou dizer também que. Olha. É legal. Mas só pelo chocolate não vale a pena mano. Ah. É do Piu Piu. É Choco Monstros. É a toquinha do Scooby Doo. 99 reais. 99 reais. 160 gramas. Galerinha. Isso aqui foi. 30 e poucos pila. E tem 359 gramas. Ou seja. Tu vai pagar pelo. 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 Pela touca. Pela meia. Pela. Pela ursinho de pelúcia. Tu vai pagar pelo plus. Até os. Os que ano passado tava muito. Mano. Eu comprei esse aqui pra Duda. O Lacreme. Exatamente esse aqui. Meio a meio. Eu paguei. Foi 60 e poucos pila. Agora esse ano tá 90 reais. Mano. Tá absurdo. Tá muito absurdo galera. Eu. E assim mano. Esse vídeo. Você fala. Ah Rafael. Você é hipócrita. Mas você comprou. Galera. Eu falei pra vocês. Eu sou parceiro de algumas lojas. E algumas elas não dão dinheiro. Tipo. Ah. Usaram meu cupom. Eu ganho em cupom. Nesse caso. Eu consegui um cupom de 60 reais. Então eu troquei por esse ovo da Ouro Branco. Que eu só podia usar na Americanas. Eu comprei esse pequenininho aqui. Que eu vou fazer um outro vídeo. Falando do mais caro. Do mais barato. E comprei também. Uma barra de chocolate. Pra fazer live e comer. Então galera. Se vocês me perguntarem. Tá Rafa. E essa conclusão que você tira. É que. Galera. É totalmente dispensável ovos de Páscoa. Eu sei que muita gente sabe disso também. Mas é que. Criou-se né. Uma cultura de. Nossa Páscoa. Preciso da ovo de Páscoa. Mas não precisa. Tá ligado. Porque. Como eu falei pra vocês. E mostrei vários exemplos durante esse vídeo. A gente consegue comprar muita mais. Muito mais coisas. Chocolate mesmo. E pagar muito menos. Só que. Ah. O formato tem que ser. Mano. Vocês tem que ensinar o vídeo. Vocês que não importa o formato. Mano. Dá chocolate. E eles sejam felizes. Dá um outro brinquedo. E uma barra de chocolate. Que vocês vão economizar. Então essa é a minha dica. Óbvio. E se vocês puderem comprar galera. É muito legal sim. Eu falo mano. Se eu tivesse dinheiro. Eu compraria a todos aqui. Fazia um vídeo. Só mostrando. Abrindo ovo de Páscoa. E mostrando os brinquedos. Por mais porcaria que fossem. Eu faria isso mano. Então. Mas como eu não tenho dinheiro sobrando. Pra gastar. Pra torrar. Então essa é a minha dica né galera. Quem puder. Pega os mais baratos. Mano. Tipo. Sei lá. Dá um brinquedinho. Chocolate. Que vale mais a pena. Do que pagar 80 conto. Pra vir um negocinho. Que é meio merda né. Então gente. Se tu gostou. Esse vídeo foi um vídeo mais analítico. Mais. Uma crítica construtiva. E mostrando e falando pra vocês. Beleza. Então gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like. Qualquer coisa comenta aí. Vamos entrar num debate. Então gente. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.